Boa noite, vamos dar início a mais um AgroMeeting, bem-vindas e bem-vindos a esta conferência que traz massa crítica à agricultura e ao mundo rural. O AgroMeeting 2 é sobre a produção de azeitonas e azeite com valor acrescentado, é conferencista Carlos Montes, jovem agricultor e esta é uma iniciativa da Espaço Visual com o Apoio Mídia da Voz do Campo e neste AgroMeeting do dia 2 tivemos apoio e colaboração da APIM para trazermos cá este exemplo deste jovem agricultor. A Espaço Visual existe desde 1993, é uma consultora privada, familiar, tem escritórios em Gondomar e em Beja e trabalha portanto a nível nacional. Tem 25 técnicos que trabalham desde consultoria em projetos, assistência técnica, candidaturas, licenciamentos, planos de negócio, avaliações de propriedades, faz também contabilidades quer de gestão quer oficiais para efeitos de finanças e apoio à gestão e por último mais recentemente trabalha em formação profissional fazendo formação profissional, ações de formação profissional presencial e online, quer tutoriais ou mesmo só na própria internet. Portanto vamos dar início a este AgroMeeting, vamos ouvir Carlos Montes, portanto o jovem agricultor que nos vem falar da sua experiência do azeite biológico da Quinta do Valde da Cerdeira em Longroiva, portanto no limite da Meda com Foscoa. Muito obrigado por estar connosco, por ter aceitado o nosso convite, por aceitar este desafio de nos falar da sua experiência e do seu sucesso. Muito obrigado, tenha a palavra. Obrigado, boa noite a todos, um especial agradecimento à Espaço Isol e ao Sr. Engenheiro José Martim pelo convite. Antes de iniciar a minha breve experiência neste sector do azeite, gostaria de apresentar um vídeo inicial sobre a propriedade, sobre a colheita e sobre a produção em lagar. Vou passar então o filme. Pronto, o meu nome é Carlos Montes, para além de outras tarefas e de só excedente de uma empresa, em 2012 iniciei a minha atividade no setor agrícola, centrando-me sobretudo na produção, embalamento e distribuição de azeite. A marca Valde da Cerdeira dá também o nome à Quinta, com uma área de cerca de 40 hectares, onde cerca de 16 são de olival, em modo de produção biológica, há cerca já de 30 anos. É um misto de olival centenário e de oliveiras, com cerca de 20 anos. As restantes parcelas da Quinta são compostas por vinha, produção doc, mocho generoso e também algum amendoal. Em 2012, com a dificuldade que tivemos na venda do azeite e a pouca rentabilidade, levou ao início de uma aplicação da marca, através de um investimento Proder, que incluiu também a construção de um mini lagar. Em 2014, com a conclusão do projeto, iniciamos os nossos primeiros testes de elaboração no lagar. No final de 2015, entramos no mercado, com a distribuição das nossas primeiras garrafas. Qual é que foi o nosso objetivo? Valorização do azeite em modo biológico, entrar no mercado pela diferenciação, em modo bio, e alguma agressividade e inovação nas embalagens. Valorizar também a extração a frio. Nós temos um mini lagar de azeite de duas fases. Tem menos rentabilidade, mas maior qualidade. E para isso incluímos parâmetros de colheitas e imaginagens mais rigorosos. Procuramos nisto de mercado onde se dá valor ao produto biológico. E exploramos o marketing e as redes sociais para relação com os consumidores. Qual foi a nossa estratégia ao nível do mercado? O posicionamento a atingir. A diferenciação no produto. A valorização no consumidor. Produto validado, ou seja, validar o produto com benefícios para a ação. Impor a marca associada à qualidade do produto. Encarar, no fundo, a marca como um fator estratégico de sustentabilidade do negócio. Que dificuldades é que nos colocou o mercado? Um NOA muito verde, enfim, pouco NOA que nós tínhamos na altura. Elevar os preços do produto pelos custos da produção não foi de tarefa fácil, porque nós entramos num patamar um bocadinho diferenciado. Isto teve alguns custos de rentabilidade inicial. E também tivemos uma concorrência elevada no segmento, onde estávamos posicionados, sobretudo com casas com anos de história e bem implantadas estrategicamente. A título de exemplo, por exemplo, as grandes marcas da região do Douro olharam para o azeite como mais um produto de rentabilidade. E optaram pelo azeite para ter mais um produto para rentabilizar, como é lógico. Daí a concorrência forte no posicionamento da nossa marca face às outras. Tivemos também algumas dificuldades nos canais de comercialização e distribuição. Muitas vezes chegámos às lojas e parámos com marcas que além de azeite tinham outros produtos, nomeadamente o vinho, que os lojistas já tinham, não é? E com o estoque cheio, pois ao comprar o vinho também acabavam por acatar a marca em azeite, não é? E daí nós termos alguma dificuldade na venda. Um passo fundamental que foi dado foi dar importância a alguns agrupamentos produtores. Ou seja, no fundo são distribuidores ao qual estamos associados e nos fazem a logística da distribuição, pois as lojas no geral consomem em doses muito reduzidas e é incomportável no início ter colaboradores na rua com todos os encargos inerentes. Portanto, escolher bem os distribuidores também é fundamental. O mercado bio, nesta fase inicial, com pouca representatividade também, no escovamento dos produtos. Portanto, havia um mercado muito frágil em termos de produtos biológicos, que era o nosso setor e onde queríamos apostar. Hoje, passados os cinco anos, fazemos já o país todo, mas mesmo assim ainda se torna difícil algum escovamento face ao nosso posicionamento, sobretudo pelo preço, que é um dos grandes problemas. A situação do país também não ajuda e é necessário conhecer novos padrões de consumo atuais e introduzir modelos que são eficientes. Portanto, sem descartar o mercado nacional, penso que a exportação é sempre um caminho. Em relação ao olival e ao que temos, são olivais tradicionais, a mecanização é difícil. O produto bio tem produções baixas, em relação ao mais convencional. É necessário conhecer bem a estrutura da fileira existente, portanto, somos microempresas tradicionais e familiares. Este tipo de estrutura dificulta a introdução à inovação e ao desenvolvimento dos novos produtos, porque falta algum capital próprio. Há também dificuldades nas tecnologias de informação geográfica, ferramentas de monitorização do olival. Face à dimensão que temos e aos custos associados, torna-se um bocadinho difícil ter estas ferramentas todas, que são também bastante necessárias. e, sobretudo, a implementação de sistemas de rega e, consequente, a fertilização para o aumento de produção é também um caminho que estamos a procurar tentar seguir. Pronto, depois, em termos de olival, também tem os seus problemas em relação às pragas e, sobretudo, nos tratamentos de guias é muito complicado. Aparece com facilidade a gafa, não é? que é um fungo que ataca o fruto na altura da fase do pintor. Os nossos climas são muito rigorosos no inverno e com muito calor no verão e essas elevadas umidades e temperaturas criam muito este tipo de fungo. A traça da oliveira, que é uma pequena borboleta que também se desenvolve nas folhas no mês de outono. A mosca, enfim, que é um dos principais sintomas. São as mechas escuras que vão aparecendo na azeitona e que, de certa forma, criam um buraquinho onde são feitos e que são colocados os ovos. E, se a gente não colhe no tempo certo, ela sai para fora e começa a oxidação da própria azeitona. Portanto, são problemas anuais que evoluem dentro das condições climatéricas e criam bastantes dificuldades ao modo de produção biológica. Em termos de oliveiras e do tipo de oliveiras que nós temos no nosso olival, basicamente é madural, que neste momento é uma das raras variedades das azeitonas produzidas em Portugal, que é também conhecida por negral, que aparece muito na zona Trás-os-Montes, tem um alto rendimento de azeite e é muito rico em ácido ionólico. Temos depois a cobrançosa, que também é muito rica. A cobrançosa, no nosso terreno, temos criados alguns problemas e penso que, apesar de ser uma variedade bastante dura e rígia, como é que é de explicar, acho que com a falta de água temos tido dos bastantes problemas em relação à sua produção. Apesar de ser bastante produtiva, mas nós pensamos que a falta de água se tem garantizado por isso. depois temos a Cordovil, pronto, e a Verdiel também, que se adapta muito bem ao nosso clima e, no fundo, a todo o solo português. Em relação ao lagar, pronto, nós decidimos investir no mínimo lagar de azeite, na altura, porque quisemos criar a cadeia toda e é importante ter adequadas operações de lavagem. É necessário ter muita atenção ou um aquecimento excessivo, por exemplo, nas batiduras, que originam muito a retirada de propriedades do azeite e, neste caso, estes tipos de mínimo lagar são de extração a frio, onde as temperaturas, no caso do bio, não podem ser superior a 27 graus centígrados e isso acaba por conservar muito todas as propriedades que o azeite tem na origem. É preciso também ter um armazenamento de depósitos sempre cheios, o que evita a oxidação, é importante que eles, em termos de armazenamento, também estejam quase sempre cheios, em espaços sem luz excessiva, portanto, é importante que o azeite esteja nos compartimentos de armazenagem com muita pouca luz ou quase nenhuma. é necessário fazer sempre limpezas, quer aos depósitos, quer às máquinas, todos os dias, sempre que, no final da campanha diária. a filtração também ajuda a remoção de alguns compostos, se bem que nós optámos por não filtrar o azeite, porque mantém mais as propriedades, fazemos-o por um processo de decantação, mas que cria o problema de nos obrigar a que o azeite tenha uma saída mais tardia do depósito. Pronto, no fundo é isto, assim, numa síntese do nosso projeto em termos de mercado, qual foi o nosso posicionamento e, no fundo, pronto, estamos a dar os primeiros passos na marca e pronto, estamos já também na exportação, neste momento a exportação representa quase 70% da nossa produção e penso que é aí que também vamos apostar bastante. Muito obrigado pela intervenção, pelo que nos transmitiu da sua experiência. Eu faria uma primeira questão, que é, se começasse, se fizesse hoje de novo, o que é que mudaria? Olha, o que é que mudaria? Eu penso que em termos de posicionamento e da forma como nós nos queremos posicionar no mercado, continuava na mesma, ou seja, eu penso que para ter alguma rentabilidade no azeite tem que ganhar algum valor acrescentado. Para isso se é preciso de algum capital próprio e nem sempre é fácil, nós realmente apostamos bastante, quando uma marca não é conhecida procuramos na embalagem porque temos alguma certeza ou mais ou menos certeza, os gostos não se discutem, mas temos alguma certeza de que o produto só por si é bom e então tivemos que apostar bastante na embalagem, ou seja, quando uma marca é desconhecida e está numa loja exposta, o cliente que entra na loja vai olhar para os azeites e se reparar numa imagem um bocadinho diferenciadora das outras é logo um chamarismo e no meio de muitos há sempre alguns que eventualmente procuram essa garrafa e procuram provar o azeite. Logicamente que os preços que nós estamos a praticar não são muito condizentes com a realidade do país, portanto nós temos algum, eventualmente para nós não é um preço excessivo, acho que estamos a dar bastante valor ao azeite que é aquilo que não se passa, não é? Em relação ao olival e à propriedade não se repararam no vídeo, o meu pai na altura quando iniciou a compra da propriedade e fez a primeira plantação de olival era costume plantar-se as oliveiras na parte do cómaro, ou seja, na parte interior do patamar porque enfim, secava menos, retinha mais umidades e era mais produtiva. Neste momento é um entrave para nós porque nós adquirimos recentemente uma máquina vibradora porque a mão-dobra é um dos grandes problemas que nos ajuda bastante na apanha e muitas vezes o tolo tem algumas dificuldades em, ou a máquina em si, o vibrador tem algumas dificuldades em trabalhar junto à branca do patamar. Mas, de certa forma, no geral, penso que continuávamos com o mesmo caminho, com a mesma aposta, cada vez mais conhecemos melhor o produto e isso leva-nos a cada vez mais na embalagem que temos a colocar o melhor produto possível ou pelo menos dentro daquilo que nós sabemos fazer. Obrigado. Passamos, então, às questões que nos colocam os participantes. Qual o intervalo de valores do custo de produção de um litro de azeite na sua exploração? Da sua experiência, que variação de custo há entre um azeite convencional e bio? Olha, vamos ver, em termos de custo, se formos a falar em termos de produção, logicamente que é muito mais rentável ter a produzir um azeite convencional do que um azeite bio, porque só por si logo nos tratamentos isso é notório, não é? Portanto, nós não podemos tratar, não podemos adobar, não podemos tratar utilizar pesticidas para em determinadas alturas em que aparecem alguns problemas fitossanitários, isso só por si cria-nos alguns problemas, não é? Portanto, eu acho que é muito mais, fica muito mais barato porque a quantidade de produção é muito maior em termos de uma agricultura, de uma produção em óleo convencional como uma produção em óleo albio e depois também nós temos máquinas de extração a frio que são pequenas que aquecem muito pouco e onde a rentabilidade é muito baixa, ou seja, normalmente retiram-se 5, 6, 6 quilos para fazer um litro de azeite e nós eventualmente precisaríamos de 10, por exemplo, para fazer o mesmo litro. Portanto, tudo conjugado retira-nos alguma capacidade que de certa forma depois temos que transformar no produto, não é? Para termos alguma rentabilidade e penso que também a parte de ser de facto um produto bio acho que tem que se dar algum valor e algum valor acrescentado, não é? Mas sobretudo ao nível da produção é que se nota muito depois o que produz um e o que produz outro e depois isso vai-se revertir nos custos posteriores. Sim, mas o saldo acaba por ser positivo para o lado do bio, não é? O saldo acaba por ser positivo ou ser maior entre custos e proveitos? Porque nós também estamos posicionados num mercado do qual não queremos abdicar e que no fundo elevamos um bocadinho o preço do produto. Para termos uma ideia de, por exemplo, termos uma garrafa no mercado de meio litro em que o litro custa 14 euros por exemplo é um exemplo de um posicionamento que nós não queremos abdicar, por exemplo. Há pessoas que acham que é extremamente caro, há outras pessoas que acham que é um valor razoável, enfim, pronto. Mas se assim não for, e como digo, vem tudo da própria produção inicial, nós não conseguimos ter uma rentabilidade suficiente para investir e para modernizar tudo, não é? Na sua opinião, quando é que os azeites atingirão é notoriedade, valorização e segmentação dos vinhos? O que recomenda que faça para assolarar o processo? É assim, eu penso que neste momento o azeite e olhando aqui para a região onde me insiro, há meia dúzia de anos que as grandes casas começaram a apostar também, a olhar para o azeite e começaram a apostar no azeite. Muitas delas eventualmente não têm áreas de produção para aquilo que já fazem no mercado, porquê? Porque já têm os canais de distribuição e para eles é muito mais fácil, não é? Nós entramos a posicionarmos com essas casas, o que se torna bastante difícil, mas penso que neste momento o azeite está a fazer o caminho que o vinho já fez, mas de uma forma muito mais rápida, porque nós estamos a analisar que quer em termos de imagens de garrafas, a forma como quer em termos de qualidade de azeite, eu acho que o processo do azeite está a ser muito mais rápido do que aquele processo que o vinho fez até agora. Agora, claro que em termos de notoriedade, eventualmente as pessoas ainda não dão valor a uma garrafa de azeite, como dão a uma garrafa de vinho, aliás, nós inicialmente procuramos entrar com tipo um produto gift, era uma garrafa, uma caixinha, em que as pessoas olhassem para aquilo mais como uma oferta, mas muitas vezes as pessoas chegavam a uma loja e entre dar 10 euros por uma garrafa de azeite ou 10 euros por uma garrafa de vinho, logicamente que preferiam dar 10 euros por uma garrafa de vinho do que se calhar por uma garrafa de azeite. e penso que ainda hoje é assim, se bem que o azeite em meu ver está a correr muito mais rápido e está a ter uma projeção muito mais rápida do que o vinho no mesmo tempo, na mesma altura temporal ou no mesmo espaço temporal. Mas não acha que no azeite que falta vender histórias, vender marcas, não é? porque no vinho temos enogos, temos casas, temos quintas, temos portanto uma segmentação mais aprofundada, não é? No azeite as marcas fazem o seu trabalho mas ainda não, ainda há ainda há aprofundamento a fazer, não é? Sim, porque apesar de sermos um país que gosta de azeite, para já consome-se muito pouco, é um país que consome muito pouco azeite, em relação àquilo que efetivamente é a história deste tipo de produto no país, não é? Faltam azeitólogos, é verdade, é uma figura que já se pensou a ser criada mais ou menos ao nível do que aquilo que existe nos anólogos do azeite, ou do vinho, perdão. Penso, penso que sim, quer dizer, as marcas que hoje estão a trabalhar e é importante que essas grandes casas olhem para o azeite porque ajudam a valorizar o azeite, ajudam a pôr o azeite no mercado, porque nós não o conseguimos fazer tão rápido, não é? E portanto, quando uma casa, uma casa já reconhecida, olha para o azeite como mais uma forma de rentabilidade, valorizam, e isso é importante. por um lado não é tão bom porque nós como pequenos nos queremos posicionar juntamente com eles não teremos as mesmas oportunidades iniciais, teremos de trabalhar o dobro ou o triplo porque não é uma marca conhecida e daí nós inicialmente termos apostado muito na imagem precisamente por causa disso, porque também conhecíamos depois o produto, e o produto depois irá vender-se por si e a coisa tem acontecido e tem corrido, mas penso que para lá que em Minharão, penso que as casas, as grandes casas principalmente acho que estão a olhar de uma forma diferente para este tipo de produto e acho que vão conseguir valorizá-la e eventualmente consegui-la pôr-la num patamar como está eventualmente o vinho, não é? Penso que bom. Excelente. Que tecnologias de precisão aplica no seu olival e no seu lagar? Olha, nós não temos grandes tecnologias, nós andamos já há pouco tempo nisto, estamos a aprender dia a dia, nós basicamente fazemos uma, aquela produção que o meu pai durante toda a vida fez, durante os 30 anos que teve o olival, aquelas podas de dois em dois anos, uma ou outra lavragem, hoje cada vez menos a mobilização de solos, porque cada vez menos o clima também não ajuda muito nesse sentido, e vamos, vamos, vamos olhando muitas vezes para a árvore, vamos percebendo, vamos, vamos vendo que ela se está a modificar bastante em termos, em termos climatéricos, portanto, é uma produção muito irregular, mas não, em termos de parcela não, 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 não evoluímos tanto como, como seria de esperar, em termos de lagar, quer dizer, as máquinas fazem o seu trabalho, como é lógico, não é? E a gente, aos poucos, também vai conhecendo o produto, vai conhecendo, vai vendo como é que, como é que tem que ser trabalhado, há alturas, há anos em que a azeitona aparece em melhores condições, há outras em que aparecem em menores e condições, tentamos sempre acelerar o processo quando, mediante o clima, procurar eventualmente colher mais cedo em determinadas alturas, enfim, mas muito pouco para já em termos, em termos de tecnologias, não é? Porque elas também são caras. Quais as marcas, colheitas e variedades diferentes possuem no seu portfólio comercial? Olha, nós temos uma marca só, portanto, é a marca Valda Cerveira com três tipos de embalagens, temos a garrafa de 500 mililitros, temos uma bag, uma bag em tubo, que é uma bag em tubo redondo, não é uma bag em box, é um conceito um bocadinho diferente que na altura procuramos, via-se muito, via-se muito pouco aqui para o norte do país, via-se mais no Alentejo e sobretudo até nos vinhos, é exatamente uma bag, mas em tubo e temos também um spray de 100 mililitros. Pronto, em termos de marca só trabalhamos com uma marca que é o Valda Cerveira, basicamente, com esses três tipos de embalagens. E não fazem monovariatais? Não, a nossa opção a nossa opção sempre foi juntar tudo, ou seja, juntar as três, quatro qualidades que temos, porque acho que lhes dá um aroma um bocadinho diferente. Sei que, por exemplo, podíamos fazer um lote de cobrançosa, temos visto alguns produtores a fazer isso, mas na nossa opinião até este momento penso que o conjugar das três, quatro variedades que nós temos, o azeite sai, penso que estamos a criar, pronto, os azeites são todos diferentes e a mesma planta em zonas diferentes dá azeites diferentes e nós até ao momento não criamos lotes diferenciados, portanto, o lote é um conjunto de madural, de cobrançosa, sobretudo, e natural e depois alguma verdial e cordovil. Acredita que possam haver azeites monovariatais que possam ter valorização por terem terminados anos de colheita? O azeite é um produto com, enfim, não se conserva durante muito tempo. Eu acredito que os monovariatais possam ser no ano ou no ano seguinte possam ter, possam ser um azeite diferente, umas necessidades diferentes, mas não no sentido do vinho, porque acho que o azeite é um produto que tem que ser consumido, aliás, a validade dele são 18 meses, não é? E bem armazenado. Portanto, eu acho que tem que ser um produto que tem que ser consumido o mais rápido possível e sobretudo quando aberto, não é? Portanto, eu acho que poderá dar um toque diferente ser um monovariatal, mas penso que não é assim muito vantajoso. Para já, nós não temos essa perspectiva de fazer um azeite monovariatal. Da sua vasta experiência, os olivais antigos com a sua variabilidade genética e as diferenças de solos e climas ao nível das parcelas podem fazer diferentes azeites tal como acontece com as vinhas e os vinhos? Sim, eu acho que estas variedades mais antigas é que dão algum equilíbrio ao azeite, ou seja, o clima é o que é, nós todos sabemos como é que é neste momento. Chove quando se calhar não devia e quando devia não chove. Portanto, temos um clima muito irregular e quando o clima é muito irregular se repararmos também, acho que eu em termos de vinha, se na altura do verão quando devia haver alguma umidade não existe, o que é que vai alimentar a qualidade neste caso da azeitona? É toda aquela seiva de árvore também, não é? E se olharmos para uma oliveira mais jovem, ela não tem força suficiente, portanto, e a azeitona acaba por não engrossar, eventualmente até cair, porque acho que não, portanto, eu acho que é muito importante e marca bastante a diferença estes olivais antigos e nós temos algumas oliveiras bastante antigas e até centenárias e que eventualmente nos dão nos dão alguma garantia de qualidade no azeite e sobretudo em termos até de equilíbrio de produção. Qual o melhor período de tratamento para a prevenção ao olho de pavão e que tipo de tratamento faz? Olha, essa parte da experiência do terreno é um bocadinho complicada para mim, porque eu faço mais a parte comercial do que propriamente a parte agrícola que está mais direcionada para o meu pai e para o meu irmão. Portanto, eles nesse sentido é que podem eventualmente poderiam dar essa resposta mais adequada, não é? Quer dizer, a minha parte é mesmo fazer o azeite no lagar e depois a parte comercial de venda quer nacional quer internacional. Portanto, nesse sentido poderei responder se souber algumas questões. Claro. Conhecer da forma geral o terreno, mas... A próxima questão já tem mais a ver consigo. Na sua opinião, qual o azeite corresponde ao Barca Velha dos vinhos? Ou seja, qual o melhor azeite de Portugal? Olha, é assim, todos os azeites são diferentes e cada consumidor tem o seu gosto. Portanto, eu normalmente costumo dizer que cada gosto, cada cabeça a sua sentença. Portanto, eu acho que a nível nacional há... todas as regiões têm excelentes azeites. Eu acabei de dizer há pouco que a mesma qualidade de uma oliveira, a mesma oliveira em terrenos diferentes dá azeites diferentes. Nós, no Norte, e falo aqui no Douro Superior e também, de certa forma, Douro, Trajes Montes, temos a vantagem de ter... de conservar, porque os nossos agricultores, enfim, e as propriedades ainda são bastante antigas, ter a sorte de ter muitas oliveiras bastante antigas. Sem... sem... sem descurar das outras regiões, penso que o azeite detrás dos montes neste momento, pela notoriedade que tem em termos de prémios, eventualmente pode-se subserir um bocadinho, mas penso que há um equilíbrio com o Douro. Acho que há um equilíbrio com o Douro. Eu... eu... por mim, pronto, são azeites diferentes, mas acho que dentro do... a nível nacional, penso que Douro e Trajes Montes será a zona onde, eventualmente, se poderão produzir os melhores azeites, não é? Mas pronto, isso é uma opinião muito pessoal e vale o que vale, não é? Não, mas é... é o que perguntaram é a sua opinião, portanto, não é? Claro, claro. E essa é a sua e é válida. Claro, claro, obrigado. Esse envelhecimento com o tempo pode trazer qualidade acrescentada aos azeites? de qualidade, pode trazer qualidade acrescentada aos azeites? Não percebi a pergunta, senhor engenheiro. O processo de envelhecimento com o tempo, ou seja, manter o azeite com o tempo, eu creio que já respondeu nos 18 meses. Não, mas não, 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 isso não é possível, porque é assim, eu penso que o azeite, mesmo estando bem conservado, há uma coisa que evolui muito pouco que é a acidez, portanto, as acidezs são pouco volatas e um azeite com 2, 3 anos, acho que eventualmente não se nota muito nisso. Mas ao nível da oxidação, mesmo estando bem envaselhado, penso que não, penso que não é possível, não sei, estas novas tecnologias poderão trazer outras coisas, não é? Pelo menos, da minha experiência, e pouca, e daquilo que faço, sem grandes tecnologias, penso que não, penso que falarmos em envelhecimento de azeites, não sei, não sei, é possível que possamos caminhar para lá, mas neste momento, penso que não. Não faz sentido, ok, obrigado. O que se pode inovar ao nível das datas de colheita, respectivas formas, manual ou com máquina, em função das variedades que promovam e incrementem a qualidade dos azeites no Douro? O que é que pode evoluir em relação às datas de colheita e às formas, ou seja, ser manual ou ser com máquina ou ser misto, em função das variedades, ou seja, no fundo, perguntam por variedade se deve ser manual ou mais cedo, se deve ser manual, se deve ser com máquina. Há variedades que é verdade que vêm mais cedo de umas que outras, é normal, não é? Agora, nesta agricultura mais tradicional, e estamos a falar numa região do Douro que é muito complicada em termos de terrenos, muitas vezes não se vai para o terreno e aliás, quando a gente vai à procura de mão de obra, se falharmos ali dois ou três dias porque vamos colher aquela parcela e depois daqui a uma semana ou duas vamos colher a outra parcela, eventualmente podemos perder mesmo essa mão de obra. Penso que no geral a situação é feita quase na totalidade desde o início até ao fim. É verdade que muitas vezes chegamos a algumas oliveiras que estão já mais maduras umas do que outras. Mas isso é a consequência do problema que temos mesmo em termos de mão de obra. Colher mais cedo, sim. Cada vez mais cedo porque de certa forma o azeite vem, a azeitona vem mais sem para o lagar e acaba por se aguentar muito mais até em depósito, não é? Portanto, um azeite que é colhido muito mais cedo acaba por se aguentar muito mais em termos de validação de atualidade do que propriamente um azeite que é acolhido muito mais tarde noutras condições já muito maduro enfim, com outros eventualmente com alguns problemas sanitários já incluídos. Em termos de apanha outro problema que nós temos na região portanto não temos não temos não temos não somos uma região como Olendez nem nem com grandes partes da Beira somos nas zonas montanhosas onde os olivais estão em costas já se evoluiu muito porque existem os patamares temos e acho que independentemente de de as árvores mais antigas poderem sofrer ou não um pouco com com estas novas máquinas estas novas técnicas da panha penso que o caminho será será mesmo por aí portanto não há volta a dar-lhe e depois teremos que tentar adaptar a árvore mesmo à máquina porque porque a falta de mão de obra é um problema não é portanto temos que evoluir nesse sentido temos mesmo que evoluir nesse sentido poderá haver algumas diferenças talvez a árvore sofra mais um bocadinho no início mas penso depois com o tempo acho que a produção vai voltar a equilibrar porque acho que hoje as máquinas são fundamentais também na apanha da azeitona Obrigado Que medidas de política da PAC 2001-2027 defende que se devam aplicar na região para melhorar a rentabilidade dos azeitos do Douro? Olha que medidas que eu conheço mal as medidas para lhe ser sincero agora o que vejo é que eventualmente podia-se apostar mais no interior isso é um problema que já temos há muito tempo eu penso que todo este processo de projetos eu penso que ainda o fiz numa altura mais ou menos com sorte correu bem que foi em 2012 sem-me me esprezar era era então ministro de agricultura doutor Anselmo São Cristas nos últimos anos tenho visto alguns problemas de gente que quer fazer alguns projetos para o DER há alguns atrasos em termos de financiamento não sei sinceramente o que é que aí vem porque para já não não estou a fazer nenhum projeto que possa ir nesse sentido ou possa procurar o que é que está a tentar ser realizado mas pronto mas as ajudas ao modo de produção biológica são importantes para estratégicas para a sua empresa sim sem dúvida sem dúvida eu acho que por exemplo no caso dos azeitos nós enquanto não fizemos este portanto este processo todo desde a apanha até a comercialização o azeito há uns anos ainda tinha algum valor e o próprio agricultor sejamos sinceros ganhava algum dinheiro de subsistência com a venda do seu azeito hoje não hoje não hoje não é possível já tem muitos anos não é? sim hoje não é possível nós optamos por fazer a cadeia toda precisamente porque o meu pai muitas vezes não colhia grande parte do azeito de olival portanto tratava-se e depois acabava por lá ficar e eu penso que as ajudas em termos de bio são importantes mas penso que o azeite tem este valor se fizer esta cadeia toda e eu dou por exemplo o vinho não necessita disso sobretudo por exemplo na minha região o tal vinho de benefício ou monstro generoso que é uma coisa que é colhida que dá muito trabalho mas está já pré-vendida e uma coisa que vejo muito recentemente apesar dos preços variarem muito é a amêndoa a amêndoa em relação ao azeite neste momento penso que é até uma melhor aposta porque tem o mesmo trabalho mas de certa forma tem uma organização diferente é um produto que se não está pré-vendido haverá um preço de mercado para ele portanto pode-se ter uma cooperativa e então se for biológico é pago se calhar ao dobro do convencional e os azeites não os azeites neste momento não têm não têm valorização nenhuma ou se consegue fazer a cadeia toda e que é difícil e que é difícil mas tem que se tem que se tentar ou então é uma cultura que não é muito produtiva a não ser para a subsistência de casa essa é a minha opinião sobre isso ok obrigado o futuro passa pelo olival tradicional bio em lugar do olival intensivo convencional eu presumo que esta questão tem a ver com isto que está um bocadinho na ordem do dia da questão dos olivais no alentejo dos muito intensivos é assim eu penso que esses olivais também fazem falta porquê porque é por causa de regular o mercado só por si o olival tradicional não tinha capacidade para alimentar esta gente toda portanto eu acho que não conheço a qualidade de algumas marcas que fazem esses super intensivos mas penso que pronto levando um bocadinho a como se diz à minha sardinha eu acho que o olival tradicional só por si a qualidade do azeite não é diferente é diferente agora é preciso saber que em termos nacionais e até internacionais acho que só por si o olival tradicional não chega para produzir todo o azeite que eventualmente se possa consumir e daí haver marcas que têm possibilidades e outros terrenos que conseguem por áreas plantar muito mais do que nós do que nós na nossa zona enfim porque nós acabamos por ter a sorte de ter alguns olivais tradicionais e juntar-los com algumas qualidades mais recentes pronto mas podíamos não ter podíamos partir do zero e então também já não tínhamos essas qualidades mais antigas mas independentemente de ser bio ou não eu penso que o bio é sempre e acho que cada vez mais as casas que não o faziam estão a olhar para esse mercado diferente porque o consumidor também está a pedir isso mas penso que também também são importantes esses grandes grandes olivais criam alguns problemas realmente em termos de valorização de preços porque a quantidade manda mas penso que são e depois aí o consumidor é que tem que escolher entre o pagar eventualmente mais por uma garrafa de uma oliveira tradicional ou de um azeite de uma oliveira tradicional ou uma garrafa que eventualmente haverá algumas também com qualidade no outro azeite mais convencional que trabalho deve ser feito pela fileira do azeite para valorizar as suas exportações olha eu penso que era importante como lhe digo nós como casa pequena no início e neste momento também temos algumas dificuldades eu penso que depois de se entrar no mercado a partir de uma certa altura as coisas começam a rolar começamos a receber contactos daqui e dali e vamos optando temos que saber qual é que é o nosso patamar perceber por exemplo que em termos de quantidades não podemos trabalhar com determinadas empresas não podemos entrar em determinados países porque não temos essa produção mas penso que é importante conhecer-se um bocadinho o que existe em cada região e de certa forma como é que lhe eu te explicar de certa forma procurar saber o que existe levar as pessoas levar os agricultores que a maior parte deles têm já alguma idade avançada a olhar para o azeite também e a tentar criar formas de divulgação um bocadinho diferentes e eu penso que há bem pouco tempo com o Instituto de Castelo Branco criaram 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 algum fizeram um projeto sobre sobre o azeite da região da Beira Baixa ao qual a meta de certa forma também está incluída fizeram-se alguns trabalhos de campo e eu penso que exatamente o projeto da azeite de montanha exatamente e eu penso que isso é interessante é interessante porque nós acabamos por também perceber onde é que nos enquadramos que tipo de soluções mais de monitorização em termos de olival poderemos ter portanto eu acho que é importante isso ótimo o que fazer para dar valor acrescentado aos azeites do Douro olha para já criar uma regela é importante e acho que esse projeto está em andamento não digo criar um DOC mas eventualmente nesta fase inicial uma identificação protegida uma identificação geográfica protegida penso que é importante para para certa forma dar algum alguma segurança ao consumidor saber de onde é que vem o azeite porque é bom produzir em bio é bom produzir em convencional mas de certa forma muitas vezes o consumidor pode não ter a certeza que o azeite poderá ser desta ou daquela zona e todos pensam que sabemos como é que as coisas funcionam e é importante criar-se criar-se uma região do Douro como está criada uma DOC que traz Montes são azeites também um bocadinho diferentes dos das outras regiões com o seu valor também e penso que isso ajuda bastante a que o consumidor possa ter a certeza de que está a consumir realmente um azeite com um terroar determinado no Douro ou com um azeite que seja de trás dos montes ou da beira baixa ou da beira alta ou de Moura ou seja de onde for penso que é importante criar-se uma marca Douro uma região uma EGP uma DOC seja ocupada Ok Quais os fatores de qualidade que podem levar a um azeite ser classificado como de altíssima qualidade o qual possa ser comercializado valorizado por centenas ou milhares de euros por garrafa Olha é assim os azeites normalmente são feitas análises não é e penso que as análises é o melhor exemplo que o consumidor pode ver em relação à qualidade do azeite normalmente os azeites em Portugal e eu acho que Portugal é talvez se não for talvez o país no mundo em termos de área de proporção com produção que mais azeite extra virgem produz portanto grande parte da produção de azeite em Portugal é extra virgem e só por si é um bom sinal mas é como lhe digo quer dizer apertará talvez na parte das análises há umas zonas e uns tipos de culturas que dão umas azeites mais avançadas há outras que as azeites são muito baixas que é o caso na nossa região é importante ter uns índices de feróxidos também bastante baixos porque isso diz duas coisas que a azeitona entrou sã no lagar e que de certa forma depois também num processo de armazenamento e se for novamente a fazer análise no ano seguinte do mesmo azeite que possa não ser vendido e se continuar eventualmente com os índices de feróxidos baixos é sinal de que o azeite ainda está em excelentes condições para ir para o mercado portanto agora levar garrafas a custar centenas ou milhares de euros não sei é possível que isso exista mas como é um produto de consumo muito rápido é uma coisa enfim com ouro lá dentro como alguém já fez ou com outra coisa qualquer porque do resto não sei como é que devemos valorizar assim muito fala-se que há italianos e espanhóis que conseguem isso não são muitos mas em alguns casos mas eventualmente terá uma política de marketing não sei é possível é como lhe digo eventualmente quando alguém se lembrou de pôr algum ouro no azeite eventualmente se calhar essas garrafas e se fossem numeradas eventualmente valeriam o triplo do que valeria a garrafa normal no mercado atualmente falou lá um bocadinho na acidez seria interessante caracterizar porque provavelmente quem nos ouve pode pensar que a acidez está ligada a ácido acidez não é assim de certa forma a acidez é uma como é que eu ia te explicar acidez de certa forma já por si é um mito portanto a acidez até pode ser baixa no azeite de fraca de fraca qualidade quer dizer é uma coisa que mas a acidez mede a degradação da gordura não é? sim 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 quanto mais ácido for quanto mais gordura tiver o azeite mais mais acidez tem o azeite mas acidez de certa forma é uma coisa que se mantém mais ou menos estável portanto independente do azeite ter mais anos ou menos anos ou ser de menor qualidade ou de melhor qualidade tem exatamente a ver com uma certa com um certo como é que lhe dizer como disse com alguma com algum excesso de gordura existente que pode vir eventualmente de alguma azeitona mais tardia ou de alguma azeitona com menor qualidade e que faz aumentar de certa forma o esse grau de acidez mas penso que não é de todo o parâmetro mais importante para que os consumidores possam olhar para ele portanto penso que há parâmetros mais importantes já que falou em parâmetros mais importantes se pudesse caracterizar a qualidade do ponto de vista da análise que é que diria que é um um azeite de qualidade com base nesses parâmetros analíticos haver ali ter uma acidez baixa uma acidez que não ultrapassa ali eventualmente 0,2 0,3 ser caracterizado por um depende dos mercados mas para mim penso que estar ali num equilíbrio de um frutado médio mais ou menos digamos que um verde médio não muito amargo não muito picante porque nós por exemplo não 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 somos muito registros desses tipos de azeite eventualmente diz-se que os mercados para lá caminham e cada vez escolhe mais cedo mas ser assim um azeite equilibrado com um índice de peróxido eventualmente baixo ou o mais baixo possível porque no extra virgem o máximo são 20 portanto se tivermos ali um índice de peróxido de 3 5 7 eventualmente mas sobretudo com alguma característica de de azeite verde um verde médio não um verde intenso um verde médio penso que será o azeite mais equilibrado para se poder mas é como depende dos consumidores depende do mercado isso é muito relativo não é? quer dizer sim mas já dá já dá algumas indicações não é? portanto acidez baixa índice de peróxido menor também também baixo exatamente equilíbrio de sabores não é? precisamente 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 sem não é? sem defeitos isso qualquer extra virgem tem que vir sem defeito não é? tem que vir sem defeito claro e sobretudo não é? ter a classificação de virgem extra não? sim sim aliás os parâmetros os parâmetros numa garrafa nem são nem são nem são penso eu se não estiver enganado nem são obrigatórios desde que uma garrafa diga lá a virgem extra subentendes que os parâmetros estão sempre dentro daqueles limites do menor ou igual que 0.8 em termos de acidez menor ou igual que 20 em termos de peróxido portanto tem é que ter lotes e validados e outras e outras obrigações legais mas em termos de parâmetros nem são obrigatórios agora eventualmente todas as casas gostarão de de colocar lá o acidez porque é uma coisa que ainda hoje o consumidor procura muito e outro tipo de de parâmetros não é? para valorizar um bocadinho mais o seu azeite não é? no rótulo quando tem uma menção exclusivamente só o azeite não é? sim pode ser a mistura de azeite com óleo de bagaço de azeitona não é? com azeite refinado exatamente pode acontecer isto portanto acho que o que o consumidor deve procurar será sempre o máximo o biológico não é um parâmetro não é? portanto será sempre dentro de um bom virgem extra aquele que não eventualmente não tem químicos mas depois existem três patamais não é? portanto é o azeite virgem extra o azeite virgem e o azeite refinado já é uma mistura de azeite com e muitas vezes é enganador para o consumidor porque enfim consegue-se pôr um produto muito mais barato no mercado mas com uma qualidade muito fraca enfim eu acho que pouco produzimos hoje sim mas o o aspecto o aspecto além dos químicos de síntese é também na minha opinião gostava comentar-se também uma garantia de sustentabilidade na utilização dos fatores de produção nomeadamente nomeadamente na preservação do sol o modo de produção biológico tem que preservar e melhorar o teor de matéria orgânica do sol tem que tem que o ecossistema tem que fazer é só um conjunto de práticas de sustentabilidade ambiental e ecológica que também são algumas garantias claro nós só por si por o facto de não se utilizar adubos nem nem químicos só por si já estamos já estamos a tratar bem quer a árvore quer o solo depois temos que enfim um processo que ainda não é muito usual mas que aos poucos as associações de produtores têm vindo a tentar incutir é a tal menor mobilização possível dos solos porque enfim os solos hoje cada vez são mais pobres portanto é como eu digo os climas hoje são um bocado extremos há inverno e há verão já não há uma primavera e um outono portanto e a mobilização constante do solo que é o que se faz muito e ainda se faz bastante nos olivais ainda se faz bastante na sobretudo na vinha portanto acho que é importante que isso só por si nós já estamos a contribuir para para que o consumidor tenha noção ou não estarmos perdão a utilizar qualquer tipo de químico e a fazer alguma correta elaboração do solo dar a garantia que também estamos a preservar um bocadinho aquilo que existe não é? Claro é um bocadinho esse o caminho qual o nível agora é uma pergunta relativamente ao lagar qual o nível de investimento nesse tipo de lagar e qual a sua capacidade de produção? olha eu já não estou bem certo em termos de valores mas um mini lagar mais ou menos de isto depois depende das máquinas como é lógico estamos a falar num processo de seis anos eventualmente não sei se evoluiu muito em termos de sei que de qualidade de máquinas evoluiu de certeza apesar da nossa máquina não ser muito antiga mas tem muito a ver com as marcas e pronto e com este tempo todo corrido posso-lhe adiantar que tem que se construir um armazém que eventualmente por mais pequeno que seja se gastam sempre eventualmente 30 ou 40 mil euros depois no interior também tem que ter aquelas todas aquelas aquelas tem que ter tudo aquilo que é necessário quer em termos de azulejos de pavimentação antiderrapante portanto é mais algum valor acrescentado que se mete e depois as máquinas em si penso que também rondaram uns 50 a 60 mil euros estamos a falar num mini lagar de azeite com cerca de 200 porção de 200 quilos hora mais ou menos portanto isto tem tem grosso modo 100 mil euros não é? de investimento sim, sim, sim exatamente poderá rondar por aí eventualmente a data de hoje não sei mas poderá rondar mais ou menos por aí uma coisa pequena que para nós já é pequena de certa forma mas pronto tudo é um princípio é bom é sinal que as coisas evoluíram e estão no bom caminho que há para de 100 o que se pode fazer de diferente nos lagares tal como nas abegas para trazer criatividade e inovação aos azeites tal como acontece nos vinhos pode fazer no lagares em termos de criatividade criatividade e inovação o que se pode fazer em termos de criatividade e inovação é assim nos vinhos repara há uma agora umas novas modas dos vinhos naturais fazem vinhos em cavidades nas rochas fazem vinhos voltam a fazer vinhos em depósitos de botão é assim há alguns lagares que eventualmente utilizam 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 as mós que existia antigamente portanto aquelas pedras de moero mas estão sempre ligadas já à parte industrial elas só por si não já não já não já não utilizam se calhar aquele sistema da água ou coisa parecida portanto isso já não poderá ser por aí alguma evolução não sei mas acho que este tipo de lagares mais modernos só se for a criar como disse há pouco algum azeite mais especial porque em termos de criatividade para já não estou a ver que no caso no caso das vindimas vemos há quem vindime muito cedo já vemos já assistimos agora a vindimas em agosto isso para aqui para o Douro existe isso já há muitos anos aliás a Ramos Pinto faz isso na altura da erva moira fazem também alguns alguns vinhos de colheita tardia em que colhem já com as uvas podres ou quase podres com passas sim ou passas pronto podes dizer quase podes dizer entre aspas com passas pronto há um bocado nos azeites já aconteceu isso a tal a tal apanholuar claro tentar fazer azeites mais ou menos como como fazem os Nespresso também já há casas que tentaram fazer isso sobretudo lá para o Espalentejo que ao menos se não me engano algo muito cível que tenha eventualmente algumas colheitas de azeitonas poderão ser poderá ser uma inovação uma azeitona não me parece pela qualidade e pelo problema que o azeite tem em termos de durabilidade que uma azeitona em passa possa fazer algum azeite só por si dessa azeitona mas poderá ser uma experiência quem sabe não sei qual o papel da assistência técnica de campo nos resultados que tenho obtido ao nível da qualidade da azeitona olha eu penso que as associações são importantes e acho que é um apoio sempre importante infelizmente nem sempre temos a possibilidade de ter os técnicos no terreno porque enfim eventualmente as associações vão-se alargando vão ter cada vez mais mais agricultores e muitas vezes torna-se 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 complicado ter a ajuda do técnico e eventualmente quando se precisa no nosso caso vamos notando algum problema ou outro mas mas penso que sempre que precisamos pelo menos de alguma informação de alguma questão de alguma de alguma correção de solo que possa ser feita penso que existe sempre sempre um apoio mais ou menos eficiente pelo menos na associação que ao qual estou associado penso que em termos daquilo que faço como lhe digo e se calhar a associação eventualmente podia ainda não estar muito vocacionada para esta estrutura e para esta situação do azeite em si da produção quando eu surgir como produtor de azeite eventualmente eles teriam já outros produtores mais antigos mas talvez também de uma forma um bocadinho diferente do mais normal que havia a grande diferença não será bem no apoio do lagar será talvez algum apoio de campo do qual eu para já ainda não tenho muita possibilidade de fazer porque enfim ou faço e vendo ou faço tudo e neste momento ainda não me é possível isso mas sempre que que tenho pedido alguma 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 opinião alguma coisa penso que que é importante que ela exista porque eles são conhecedores mesmo até ao nível do produto e da forma como as coisas evoluem muito em termos de clima e dos nossos solos que cada vez mais tenha que haver tenha que haver esse esse feedback Obrigado um produtor de azeites também deveria ser produtor de vinho para ser mais competitivo e minimizar o seu risco de produção Eventualmente sim eventualmente sim não é fácil quer dizer quem já tem quem já tem vinho pode perfeitamente arriscar no azeite eu penso que em sentido contrário será um bocadinho diferente porque acho que os custos são outros pode-se ter uma adiga de vinho mas penso que para a rentabilizar e da forma como de certa forma já se produz a qualidade do vinho o vinho o vinho enfim vende-se bem mas é um produto que ainda não tem aquela aquele valor acrescentado que devia ter no geral e os e para ter alguma implementação no mercado é preciso uma estrutura totalmente diferente eu penso que um mini lagar de azeite como você fez as contas poderá rondar uma coisa para fazermos uma coisa bonita e tal a volta dos 100 mil euros eventualmente uma adega mais ou menos em condições para entrar e para fazer por exemplo um país todo se calhar não era esse o valor portanto porque o consumo em termos de vinhos e azeite é totalmente diferente quer dizer é uma garrafa para cada mesa em 10 mesas e a mesma garrafa de azeite se calhar serve as mesas todas portanto penso que em termos de custos de estrutura seria agora ter uma panóplia diferente de produtos para oferecer muitas vezes nas lojas assim senhora comprava o vinho e obrigavam quase a comprar o azeite e vice-versa tendo só um produto muitas vezes é mais difícil não acha que por exemplo do ponto de vista do azeite se deveria caminhar para outro tipo de promoção por exemplo em entradas de gostar de gostar azeite com pão de ele já acontece entrar numa numa como é que eu ia dizer numa num consumo que fugisse ao tradicional e portanto que o consumidor pudesse ver isso como podendo pagar mais por esse tipo de produto é assim eu como lhe disse eu penso que isso não sei se é generalizado mas penso que por exemplo aqui pela nossa zona a maior parte dos restaurantes já mete o perezinho de azeite na mesa eventualmente não da melhor forma de o provar que é cupão pronto mas é uma forma tradicional de se consumir o azeite depois eventualmente na fatura ele se calhar até nem vem discriminado porque se se o indivíduo lá puser um valor qualquer que seja se calhar ainda olham para ele não me digas que ainda tenho que pagar o azeite quer dizer pronto se vende o vinho ao copo e não se vende a garrafa portanto o azeite também num perezinho também devia ser pago mas penso que caminharemos para aí penso que sim penso que acho que apesar do consumo ser fraco em Portugal ainda para para a tradição que nós temos em azeite penso que aos poucos e com estas lojas que já existem em Portugal especializadas são em azeites que é uma coisa que tem aparecido recentemente e que acabam por nas redes sociais dar ênfase a isso penso que as coisas poderão mudar poderão mudar de certa forma o modo de produção biológico no seu azeite acrescenta valor? eu penso que sim eu penso que sim eu penso que na altura se fosse de outra forma acho que nunca pensei nisso quer dizer meu pai já como lhe disse já há 30 anos que fazia esse tipo de modo de produção biológica e eu neste momento não faço outro tipo de azeite que eu podia fazer podia ter uma garrafa de azeite virgem esta por exemplo ou ao mesmo preço ou a um preço diferente mas acho que vocacionei-me só para este tipo e para este nicho de mercado acho que e noto cada vez mais grande parte das outras marcas estão estão a seguir e estão a ter lotes nem que seja pequenos de azeite biológico porque encara-se cada vez mais que o consumo de qualquer produto bio é mais saudável pronto é mais saudável já não se fala só nos países nórdicos mas fala-se no centro da Europa e fala-se inclusive até em Portugal que as pessoas cada vez mais consomem esse tipo de produtos claro que tem é que perceber que por todas as contingências que existem quer de produção sobretudo disso e os custos inerentes porque não se produz aquilo que se gasta que as coisas possam eventualmente ser mais caras e é essa etapa que é um bocadinho mais difícil de conseguir mas penso que as pessoas também têm que ter consciência de que têm que ter garantia portanto quem controla tem que ser assertivo e tem que mostrar que faz um bom controle para que depois o consumidor também possa ter de certa forma alguma garantia de que está a consumir realmente algum produto biológico Obrigado Qual a superfície mínima de olival biológico para ser interessante desenvolver uma marca própria de azeite no Douro? Olha a nossa região é complicada como já lhe disse nós temos 16 hectares de olival temos cerca de 5 mil oliveiras mil e tal são oliveiras centenárias que quer chova quer não chova dão sempre mais ou menos mas dão sempre alguma azeitona as novas que são mais recentes com cerca de 20 anos nem têm a mesma estrutura e cada vez menos lá está por isso é que a rega será sempre um projeto fundamental para a produção a gente eu quando olho para os 16 hectares e quando comecei a colher as primeiras campanhas o azeite o azeite ao fim do ano ainda lá estava algum ou mais do que algum e achava que aquilo era 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 muito neste momento acho que é pouco mas também queria alguma dificuldade porque em termos de terrenos teremos que ter áreas muito grandes para ter alguma 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 produção e o nosso conceito na altura foi precisamente esse olhar bem para o que temos haver uma valorização da da marca do produto e entrar por nichos de mercado eu recebo não digo diariamente mas semanalmente alguns contactos de cadeias de supermercados mesmo até lá fora e eu pura e simplesmente nem sequer respondo porque acho que não vale a pena estarmos a entrar em caminhos onde depois não temos produção portanto é muito difícil nesse sentido ter-se grandes áreas aqui e por isso é que acho que temos que optar por outro caminho ou seja saber que temos qualidade na região e optar por nichos de mercado específico saber onde é cada um quer ir e até onde cada um pode ir e ir para ir porque rivalizar com por exemplo o Alentejo em determinados mercados é impossível não vale a pena dizer eu por exemplo reconheço que o mercado brasileiro por exemplo hoje há muitos anos que é um mercado da aceitação de azeite português mas o que é que me vale a mim ir para o Brasil com a capacidade que tenho eventualmente conhecer lá nichos de mercado com valor acrescentado mas de grosso modo fazer logo ao cliente perceber que enfim sujeita-se a não ter a não ter azeite a uma determinada altura do ano porque o estoque esgotou havia um embaixador americano que dizia que nós portugueses devíamos devíamos colocar o preço em função da quantidade que tínhamos e abordar o mercado ele fazia um comentário que dizia vocês fazem uma análise artificial ao mercado que é nós não temos quantidade e portanto não vamos para esse tipo de mercados e o que ele defendia é que devíamos ir com pequenas quantidades mas subirmos o preço para a quantidade ficar ajustada eventualmente quer dizer se me for analisar e a forma como nós pensamos em termos de projeto na altura penso que fomos mais ou menos ao encontro disso ou seja sabemos que temos pouca quantidade nessa quantidade temos que ir temos que aproveitar o bio que temos e temos que ir para mercados enfim onde se dá um bocado de valor acrescentado ao produto logicamente eu quando chegava a lojas e pedia 7 ou 8 euros por uma garrafa as lojas não compravam essa garrafa isso custou um bocadinho mas tem que ser insistente acho que há mercado para tudo acho que há mercado para tudo e de certa forma talvez tenha passado pensado um bocadinho como um embaixador americano tenho pouco mas vou tentar rentabilizar e felizmente o que é português está a começar a ser valorizado e ainda bem para todos e para o azeite também e por isso é que de certa forma se calhar o azeite é produzido cá mas vem cá alguém para compor e leva-o para não sei para onde e depois é vendido como um azeite italiano ou espanhol que isso acontece perfeitamente mas mas penso que foi é preciso perceber qual é o posicionamento de onde nós queremos ir porque é assim termos pouco e depois ainda vendermos barato eu acho que não não é para isso nós não estamos aqui para ganhar dinheiro nem para ficar ricos não é lógico isso é impossível sermos milionários com muita gente mas eu penso que ter algum ter algum valor acrescentado aquilo que estamos a fazer penso que é essencial e nesse sentido foi o que nós também acabamos por fazer quer dizer pouca quantidade que eu pensava que era muito 16 hectares em primeira oliveiras tanto azeite o que é que eu vou fazer neste momento acho que é muito pouco mesmo mas também temos que perceber e temos que fazer entender ao nosso cliente que que a nossa produção é limitada portanto eu tenho que entender que tem aquele valor e que eventualmente até pode falhar e dizer a quem compra que pronto haverá outra altura depois do ano que poderá voltar a ter esse azeite porque tem que ser assim também não podemos inventar não podemos andar a inventar que diferenças que diferenças positivas e negativas existem entre os azeites do Douro e Trás-os-Montes olha positivas e negativas eu não vejo que seja que seja acho que são azeites são azeites um bocadinho diferentes talvez os nossos azeites sejam um bocadinho mais suaves do que os do que os transmontanos talvez são climas diferentes apesar daquilo ser chamado terra quente e toda aquela zona eu por exemplo na nossa propriedade chego que era lá para já tenho um olival virado a sul portanto qualquer tipo de tempero é um bocadinho complicado tem uma altitude máxima de 350 metros no verão no verão aquilo é muito complicado aquilo é bate-lhe o sol praticamente o dia todo chegam lá a ter temperaturas de 40 e tal graus portanto é normal que o azeite na altura quando for para o lagar vá com um tipo de sabor um bocadinho um bocadinho diferente talvez um bocadinho mais maduro do que os azeites talvez produzidos em entrar nos montes mas como lhe digo também tudo depende da altura em que se apanha também se apanharmos um azeite do Douro com um bocadinho mais cedo eventualmente também nos dá alguns gostos a verdes depende também das culturas ali associadas talvez um amendoal ali muito próximo como é o caso do nosso me dei ali algum sabor numa determinada altura pronto penso que por aí talvez mas em termos de qualidade eu penso que ambos os azeites são excelentes e são bons se o souberem fazer para podermos fazer análise ao azeite na zona norte mais concretamente no interior quais os locais quais os locais que existe essa possibilidade no fundo pergunta onde é que se pode analisar azeite olha nós desde o início que trabalhamos com ISA no Instituto Superior Técnico mas aqui na região existe penso que no Instituto Politécnico do Castelo Branco e penso mas eventualmente pronto num futuro próximo também possa possa mandar analisar lá mas até à data nós pronto trabalhamos com ISA e enviamos enviamos o lote com a garrafa para o Instituto e depois recebemos as análises do respectivo azeite mas aqui no interior penso que aqui na minha zona será IPB e Castelo Branco Obrigado e apostar na azeitona de mesa o que acha? Olha nunca foi nunca foi uma opção para nós neste momento não não sei se terá algum valor acrescentado seria mais uma panópia um produto poderemos vir a ter ou poderemos ter no futuro como fazer um sabão de azeite que alguns já fazem outras coisas mas neste momento nunca pensamos em nessa azeitona de mesa aliás também é preciso algumas qualidades penso eu especiais para fazer esse tipo de azeitona Azeites de montanha valor acrescentado para o seu azeite? Olha é assim é importante é importante se bem que o meu conselho é um bocadinho complicado porque é é uma zona de transição eu eu considero mais de uma região do Douro do que propriamente uma região da Beira faço parte de uma associação que representa agricultores desde a Beira até o Douro é verdade mas eu em termos de zona podia ser Doc Beira poderia ser Doc Beira Baixa mas neste momento identifico-me mais com a região do Douro porque de facto estou estou no o terroir em si existente aplica-se mais ao Douro no terreno para o projeto para verbalizar e para e para que toda esta gente que esteve envolvida acabe por por dar uma imagem de marca mas neste momento ainda não ainda não optei por por ter essa marca de azeites de montanha porque me colei de certa forma um bocadinho ao Douro ao Douro superior um bocadinho na expectativa da tal IGP ou Doc possa aparecer no Douro que está a ser trabalhado vamos ver vamos ver para já estou estou-me a valorizar pela marca Valda Cerdeira e de certa forma sempre colado ao Douro portanto o Douro tem uma imagem realmente de região que vende que vende só por si e tudo o que lhes possa estar associado será sempre uma mais valida mas pronto é sempre importante existir essa solução dos azeites de montanha que para já ainda não ok obrigado quais as variedades de azeitona que no Douro produzem os azeites de melhor qualidade eu penso que são que são as que existem mais tradicionalmente quer dizer a optima dural a cobrançosa a verdeal transmontana quer dizer penso que são aquelas mais tradicionais que existem no Douro que são as que produzem o azeite de melhor qualidade e penso que são as que existem de certa forma na maior parte da região e pronto e depois os prémios portanto falam por si aparecem algumas qualidades novas como a picual mas penso que aquelas mais tradicionais como a madurada a antiga mural a cobrançosa o cordovil que também existe muito na zona do castelo branco galega não se vê muito na minha zona em alguma zona atrás dos montes mas é uma cultura que me parece que há mais para a zona centro e sul do país portanto nós aqui pelo menos na minha propriedade não sei se terei algum alguma qualidade significativa de galega mas do resto das outras é como disse portanto madurais cobrançosas não seria não seria mais importante é interessante peço desculpa não seria mais interessante incremento do valor acrescentado se o azeite fosse produzido no modo biodinâmico pois não sei nem acho que nunca 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 aperfeiçoei nem nunca no caso no caso dos dos vinhos os vinhos biodinâmicos têm muito maior valor na exportação dentro do modo de produção biológico as certificações biodinâmicas trazem mesmo um valor acrescentado e efetivo pois não sei eu pessoalmente nunca 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 olhei muito para isso eventualmente poderá ser uma questão também que possa 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 ver mas pronto para já e no pouco tempo também do mercado fazemos para já o modo de produção biológico que já por si não é fácil já por si não é fácil sinceramente para termos alguma produção significativa a última questão e aqui conseguimos fazê-las todas quais as diferenças organoléticas de um azeite do Douro e do Alentejo claro que na sua opinião e perspectiva olha é assim pois as diferenças eu sinceramente sinceramente penso que nunca provei ou se alguma vez provei algum azeite alentejano e isto posso estar a cometer e infelizmente acho que não sei se alguma vez provei algum azeite pelo menos conhecido do Alentejo poderá haver algumas diferenças as qualidades as qualidades da azeitona das oliveiras são outras eventualmente no Alentejo os azeites poderão ser verdes muito verdes talvez mais verdes do que aqui para a nossa zona mas penso que em termos de acidez talvez um bocadinho mais elevados fruto de algumas qualidades mas quanto ao resto tem mesmo a ver com a forma como é feita a colheita com a forma como entra a azeitona nos lagares e poderá aí dar depois uma sensação mais verde ou mais madura penso que Ok muito muito obrigado Obrigado um enorme gosto de estar aqui consigo esta 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 hora e meia em que aprendi imenso sobre sobre a produção da azeitona de azeite o que é que é ser produtor de azeite bio no Douro o que é que é lançar uma marca percebermos as dificuldades mas que o caminho é árduo trabalhoso mas que se consegue ter sucesso e isto para mim deixa-me muito satisfeito porque é isto que nós pretendemos com estes agromíticos com estas conferências que é trazer pessoas que tenham massa crítica que tenham opinião que não tenham dificuldade nem pudor em expor as suas opiniões e as suas experiências porque é isto que faz a diferença que é há muita coisa bem feita no terreno mas que não é conhecida do ponto de vista dos promenores e da transmissão e portanto esta partilha e portanto ia saber muito mais e eu da minha parte também agradeço eventualmente lá está estas questões às vezes mais pessoais poderão não ir ao encontro de algumas perguntas de quem está também a ver-nos e ouvir-nos não é? A minha experiência neste momento também ainda não é muita mas penso que com o pouco tempo que tenho é preciso é preciso eventualmente procurar procurar pesquisar saber comparar e acho que isso é que nos leva de certa forma também a depois conhecer um pouco e a evoluir um pouco dentro de cada setor de onde estamos inseridos e dar enfim acho que poder também ter contribuído não sei se da melhor forma para responder a algumas questões mas pelo menos para incentivar de que realmente é verdade que é difícil mas que é possível é possível que se façam bons projetos e já se fazem bons projetos em zonas menos favorecidas e com às vezes com algum pouco capital mas acho que insistindo nas coisas como digo não ficando ricos mas pelo menos ficando ricos em termos pessoais não é? que é sempre gratificante olharmos para as coisas e termos uma coisa nossa penso que isso é a maior riqueza estarmos a criar qualquer coisa eu nesse ponto tenho uma opinião um bocadinho diferente eu tenho sempre a ambição de ficar rico depois se conseguimos ou não conseguimos já aí logo se verá agora quando nós não temos a ambição quando nós não temos a ambição do que queremos dificilmente lá chegaremos claro as vicissitudes as margens os mercados impor-nos a realidade mas se nós formos ambiciosos ousados muitas vezes conseguimos subir aquelas frasquias mínimas e fugir daquela máxima mas não pensar propriamente no dinheiro não é ser dinheiro ter uma perspetiva de lucro e de ganhar mas sobretudo de olhar para as coisas que criamos e só por si sentirmos satisfeitos isso não nos dá alimento entende? sim mas eu sou dos que penso no dinheiro embora me dá imenso gozo fazer as coisas mas penso no dinheiro e penso em fazer as contas ou seja está a perceber lançamos uma marca quanto é que nos custa? claro podemos não trazer esse dinheiro que não está na conta mas pode estar no ativo ou seja quanto é que vale aquela marca o que é que vale mas ter ter essa ambição porque quer dizer se nós à partida dizemos isto não dá isto não dá automaticamente estamos a limitar-nos com quem trabalha e até a própria atividade também não ser prestigiante e uma das coisas que eu tenho lutado arduamente nos 30 e poucos anos que levo desta desta atividade é fazer da agricultura uma atividade prestigiante prestigiante e que as pessoas ganham dinheiro e que possam viver dignamente e portanto em condições como se estivessem noutro setor de atividade mas é isto não ter vergonha de ser agricultor não é? Sim não pelo contrário ser prestigiante ser agricultor repara a crise 2008-2009 para mim foi o melhor que aconteceu é que eu durante 25 anos o bem na cabeça porque estava ligado à agricultura e a agricultura não dava a partir dessa crise passei a ser cabeça de cartaz e muita gente porque já passou a ser prestigiante estar ligado à agricultura porque as dificuldades vieram e a crise veio mostrar que a agricultura é tão necessária como é a imobiliária ou a restauração ou o turismo ou a indústria exatamente aliás está bem a perspetiva deste problema agora que temos da situação do país e do que é que a agricultura vale e de um setor que ainda não parou quer a nível nacional quer a nível de exportações claro claro isso está isso está à vista agora aqui relativamente a este evento o desafio do conferencista é responder ao que entende nas perguntas se houver perguntas que entenda não responder portanto as suas afirmações que eventualmente não foi de encontrar as pessoas foi de encontrar as pessoas porque o evento em si é o conferencista responde ao que entende e da maneira que entende e portanto aqui não há a perspetiva aqui é é um espaço em que ouvimos uma pessoa que tem uma experiência que tem opinião que tem massa crítica e transmite a sua opinião e a sua experiência o objetivo é esse não é dizer politicamente correto claro claro perdia o interesse ou seja quem nos ouve quem nos vê já sabia que vinhamos aqui dizer aquilo aquilo que todos dizem ou que comumente se diz e portanto não seria não geraria interesse e não geraria evolução e aprendizagem às vezes nem sempre vamos é à procura daquilo que as pessoas nos perguntam quer dizer ou nos exprimimos ou não conseguiremos explicar ou não sabemos de certa forma aquilo que as pessoas procuram querer saber e que poderá ser até fundamental como uma questão até para a vida não é? mas pronto esse é o desafio cada um só dá o que pode não é? pode e mais não é obrigado claro portanto é que me diz o Itado olha por aqui ficamos temos na próxima quinta-feira continuamos neste neste espaço com outro agromeeting será sobre sobre a agricultura digital ligação transparente entre o campo e escritório teremos como conferencista Tiago Sá o CEO da WiseCrop e portanto até lá tenham tenham saúde uma boa noite e muito obrigado por terem estado connosco com licença muito obrigado da minha parte também e uma boa noite senhor engenheiro estarei sempre disponível para qualquer situação espaço visual e da minha parte também muito obrigado muito obrigado e obrigado pelo convite também uma boa noite amém